Vamos para mais um vídeo de unboxing para eu te mostrar hoje o misturador polo da DECA para o seu banheiro ficar sensacional. Vem comigo! Essa aqui é a parte mais gostosa de sempre abrir as caixas, né? É poder ter a sensação de chegar na sua casa, adquirir o produto e realmente ver como ele é na prática. Essa parte aqui é importante sempre analisar como o produto está e a DECA ela sempre é muito cuidadosa, vocês vão ver que está tudo muito bem embaladinho e eu vou mostrar aos poucos para vocês, mas claro, eu vou começar pelo misturador. Esse aqui então é o misturador polo da DECA, cromado, muito bacana. O legal do cromado é que ele é atemporal, então aí no teu banheiro vai ficar legal por muito tempo. Veja o traço que ele possui, o tipo de traço, né? Que ele consegue combinar aí a questão da curvatura com traços mais retos aqui embaixo que vai ficar muito bacana no seu banheiro. Deixa eu te mostrar também o lavabo, né? Depende de como for aí. Vou te mostrar também como são os acabamentos dele. Esse aqui é desmontado, então vai ficar sobre a sua bancada de forma que você vai girar para que você possa acionar tanto a água quente quanto a água fria. Por isso que ele chama misturador, né? Porque você vai misturar a água quente com a água fria, tudo bem? Tem outras pecinhas aqui que são super relevantes. Deixa eu até deixar aqui em cima para mostrar tudo certinho para vocês. Essas peças aqui são legais serem mostradas porque elas são para instalação aí do misturador. Todos os itens aqui são responsáveis pela conexão com a tubulação, com a sua bancada, para que não exista nenhum tipo de vazamento, para que fique realmente tudo ok e aí vocês conseguem ter uma instalação 100%. Mas olha, tem uma coisa que não pode ser esquecida, que é o manual de instruções. Aqui é onde vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam saber para garantir que essas peças pequenas sejam bem ajustadas e bem instaladas e seu misturador funcione perfeitamente. Outra questão aqui são os itens que a gente coloca logo abaixo do misturador para fazer a instalação e garantir que ele funcione bem. Então, como eu estava mostrando, a parte de rotacioná-lo basicamente vai ficar acima da sua bancada e aí você vai conectar dessa forma. Claro que instalando tudo bonitinho, né? Então, esse vai ser muito parecido com o resultado final que você vai ter de forma que a torneira vai vir no meio, que nesse caso é um misturador, não é uma torneira simples. E aí ela vai vir logo abaixo aqui, de forma que você consiga regular. Claro, aqui não está girando porque não está instalado corretamente. Mas aí você vai conseguir girar e garantir que a água quente e a água fria saiam e você chegue na temperatura ideal. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se quiser ver outro misturador ou torneira para o seu banheiro ou lavabo, me conta que vai ser um prazer gravar para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.